Eu vou rankear todas as espadas do Blox Roots nesse vídeo E assim, passando pela Katana, que é a pior espada Até chegar nas últimas, que são as míticas Começando pela Katana, e eu não preciso nem dizer que é... Essa espada aqui é ruim demais, cara Olha isso, a gente não dá nem dano, mano, no Mamako Fora que a gente tem esses clickers super paia Com certeza, essa daqui é Rank D É, depois disso eu tenho aqui, ó, essa Dual Katana, cara Ela já é melhorzinha Mas mesmo assim, ela é bem fraca Seus ataques são com range bem pequeno E é outra espada que vai pro Rank D Essa já chega a ser uma vergonha do Blox Roots Porque eles só repetiram o mesmo ataque, mano Como é que pode o X e o Z, galera, ser a mesma coisa? Essa também, definitivamente, é uma das piores, velho Porque é a mesma coisa Ah, que já ataca essa bomba no Rank D A gente tem aqui duas espadas, que aí o nível realmente aumenta O Masu, galera, tem uma diferença nas suas habilidades Ela tem essa explosão supersônica, cara, no chão Que é bem OP E o Z, galera, já tem uma animação, ó, diferenciada, né? Mas o que deixa essa espada nesse nível É que ela tem aquele impacto no chão Então já vai pra um Rank maior, o C A outra também é essa espada, mano Do Arlong, que você pode conseguir na raid Que eles spawnam a cada uma hora E com essa espada aqui, a gente tem esses ataques muito da hora E também um X que a gente fica girando, mano Igual um Blade Mas que nem eu disse Essas habilidades podem ser muito fortes Mas o que ganha nessas espadas, galera É esse clique poderosíssimo Que a gente racha o chão E essa é até melhor do que o maço Porque ela é grande Então você consegue atacar os inimigos, ó Sem que ele encosse em você E essa vai subir para o Rank C também É, cara, o nosso nível tá aumentando aqui A gente também tem essa outra espada O Turin Rookies E por incrível que pareça Ela já tem um dano de clique legal, ó De 200 E isso é bem forte Já que, mano, comparado com uma Katana Isso daqui é muito mais baixo, é 44 É 5 vezes mais forte do que uma Katana, velho Também tem duas habilidades especiais, né? Com esse X que puxa o nosso inimigo, ó E o Z que cria esse redemoinho É, as habilidades não podem ser uma das melhores Mas com certeza, mano, o seu clicker super forte Comparado com as de Rank D é bem melhor Das espadas raras, essa daqui é a última A Triple Katana Não é a verdadeira Katana Tripla Mas essa daqui já tem uns ataques muito fortes E também o range e clique da hora, mano Porém, ela ainda é bem mais fraca no clique do que aquele Turin Rookies Saca só, dá 67 de dano E o Turin Rookies, mano Ainda é 5 vezes mais forte Mas parando pra pensar as habilidades da Tripocatana São bem mais iradas Então fica no mesmo Rank C Eu não sei como que o Blox Rookies teve coragem de colocar esse Rank no raro, mano E na realidade eu tava nas incomuns Essa daqui, velho, é uma espada pateta, cara Saca só das habilidades do X e do Z Cara, tem espada azul muito melhor do que essa A única coisa que salva é o clique dela Porque ela é uma espada grande também E os inimigos não vão te acertar E a espada pateta vai ficar, mano No Rank C O D Ai, ai, ai Vai ficar no Rank D, não dá, velho Calma lá que a gente já tem um tridente, velho Ó, 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 ó Ai, eu já errei aqui É o Z que puxa O negócio já começou a ficar aqui, ó Bonito, tá ficando legal Essa espada, inclusive, dá 1.000 cc de dano no clique A outra Dava aqui, ó Só pra vocês verem 1.400 Então já o nível subiu aqui Fora que a gente tem o Zzão, mano E o X que solta essas super habilidades E aí o nível já subiu E aqui eu diria que vai ficar no Rank Vamos ver No B, velho Essa vai ser a nossa primeira Logo após outra Depois daquela espada, galera Do Rank B sendo a nossa primeira A gente tem o Soulcane Que tem esse clique rápido E também muito forte, mano Ó, dá 1.000 e quanto de dano? Deixa eu ver aqui 1.900, velho O negócio é bolado E sem o Haki, ó Também dá 1.900 É, não dá nem pra dar dano, mano O bicho é loguia E aí esse daqui? Ô, cara Só tá spawnando NPC loguia? Eu é que vou abandonar Esses NPCs Aê, agora eu tô no lugar certo 1.600 Então ela já é bem melhor Do que aquelas outras espadas E também ela tem esse Z que trava E o X E os Vault Hunters Usam ela com a Ice Então a minha nota é B também Essa é das Brabas Então bora colocar ela bem lá Aqui, ó No Rank B Peguei o Cano do Sabo Bom, mano Eu acho que esse aqui É do Balacubaco, tá? Ele ficou muito melhor, mano A gente tem o clique Que dá 1.400 de dano E o X, velho Que dá esse Mega Attack E o Z Mas eu diria que ele ainda é Rank B, mano Porque o seu clique aqui, ó É muito fraquinho, mano Dá 1.400 de dano, ó Por mais que seja um item bem forte assim Ele ainda não é tão, apelamos assim É, vai pro Rank B, meu amigo O Cano do Sabo Mano, essa espada ficou muito boa, cara Só que eu acho que ela tem um problema Senão ela subiria para o Rank A O nosso Z aqui Ela faz esse Slash gigantesco E também esse X aqui É um empurrão em cima do cara, mano A gente só dá um salto gigantesco, ó Mas, galera Como que eu vou acertar o nosso inimigo no ar com esse X, cara? E se o cara vem de cima, mano? Não dá, velho, pra acertar Então esse ataque só pega embaixo, ó Então ela podia ser melhor Mas o seu clique também, ó Já é poderoso, mano Sem haki, a gente causa 1.900 de dano, ó Então, por sua desvantagem No PVP, vai ficar no Rank B E, galera A gente tá chegando nos 1 milhão de inscritos Já se inscreve aí Porque falta muito pouco E também, mano Você não perde de ficar pro no Bloxfruts Ai, cara Agora eu peguei aqui o Jaito A espada do Smoker Deixa eu testar aqui, ó Isso é o mesmo Smoke, Leopard E o X O X é um teleporte, hein? Eu já vi gente usando isso daqui em PVP Por causa desse X, galera E ela é uma espada até que muito boa Mas ela não tem nada, assim, de especial, mano Então ela fica no Rank aí B Porque ela tem um dano bem equilibrado E suas habilidades são ok, mano Não é nem ruim Nem também tão boa Aqui, ó Já manda pro Rank B Nossa Essa aqui é de chorar, galera Essa daqui é Rank D Certeza, mano A gente não usa essa espadinha, ó Dá 1.200 de dano, tá? O M700 Deixa eu ver aqui 1.500, credo A gente tem esse Z Que é horrível de acertar, velho E o X também, mano Certeza, gente Aqui é Rank D Com certeza, cara Já vai pro Beleléu Essa espada é ruim demais Já ficou aqui em último Essa vai ser a nossa primeira Rank A, galera O Z Tem essa habilidade gigantesca, mano Errar esse daqui de inimigo É difícil Essa se tornou também Uma das espadas Que os Vault Hunters mais usam O pessoal tá usando isso daqui Com a dor, cara Por causa do X, ó Olha o tamanho da área Desse ataque, mano E o seu clique também É bem forte Dá aqui, ó 2.300 de dano, quase Ô, potência Essa daqui vai pra... Ai, ama, mano A gente tem esse clique, ó P Quanto de dano no clique? Deixa eu ver 2.200 Com o Haki 2.700, quase As suas habilidades são épicas E são nível, mano De verdadeiras armas Rank A Eu é que vou colocar Essa espada maravilhosa aqui Agora a gente subiu o nível, né? Ah, meu amigo O negócio tá ficando potente Tem aqui a Wando Com esses dois ataques, né? De slashes Elas são as espadas do Zoro Elas tem um dano bem grande Aqui no Blox Roots E são facilmente melhores Do que as de Rank B Então essa já vai Para o Rank A Meu irmão A Tuxita É outra espada lendária Essa é do Balacobá Que eu já vi muita gente Usar em PvP, velho Principalmente com a Shadow Que taca o cara Para cima, né, velho Se eu não me engano Ó, a gente faz isso daqui Opa, peraí Que eu errei o combo A gente taca o X para o céu E depois o Z, velho Para baixo E suas habilidades, mano É fina do fino Fora o seu dano no clique E essa vai para a categoria Fino do fino Aqui A categoria A Meu irmão Montamos com a X E essa daqui, velho Temos tiro dos Balt Hunters Esse X Tem um range quase infinito Meu irmão E o Z ainda Cara Tem esse dash gigante E o seu clique É de 2.185 de dano Aqui já é, mano Os meninão do Blox Roots Né, mano A gente tá mexendo aqui Com as espadas lendárias Acima dessas Só tem espada braba Ah, quero dizer Peraí Que tem uma invasora aqui Aqui, ó Galera Essa é a Side também E ela tá irada Porque dá para você lançar Esse combo, velho Olha isso Acertei O Z e o X, galera Tão com essa habilidade Muito maneira Com os raios dourados Aqui que a gente consegue Acertar no inimigo E o X, velho Que a gente taca Que são muito lindos Sério Eu acho que eles capricharam Nessa Side Das 3 espadas do Zoro É a mais bonita E também acho que é a mais forte Então essa aqui, meu amigo Não tem erro, né É Rankear Depois disso A gente tem a Saber E olha agora A Saber, mano Não vai ter que ser Ranke S Porque ela é a espada Que causa mais dano Com as suas habilidades Juntando o X e o Z A gente apagou o NPC, mano O NPC Ele tem ali a vida, velho A gente destruiu ele Pera que eu vou ter que testar Até em um boss É a primeira espada Ranke S, mano A gente vai lançar aqui Contra o boss, então E deu 10 mil de dano Fora o clique, né, galera Que dá para combar Ao mesmo tempo Totalizando 12 mil Essa espada Não está para brincadeira É igual o Shanks no anime Que sola todo mundo Virando então A nossa primeira espada Ranke S Imagina esse trem Encantado, mano Isso que eu nem cantei, né Ela está zero bala Aqui, nem se sente maestria Depois disso Tem a Rengoku, galera Com dois ataques Muito irados O X agora Dá para você segurar Criar assim, mano O chão pegando fogo Totalmente Que dá 4.500 de dano Ele é prender o cara Nesse fogo E o Z, galera O que a gente acerta É esse combão Muito top Então a maioria Dos seus ataques Provavelmente estão em área Ó, vou tentar lançar ali, ó No outro cara Pegou fogo É, véi Combo já Ficou maneiro Essa espada Por mim Ela ficaria entre S e A, mano Sendo tipo um A mais Mas como não tem isso, né, velho Vai ficar assim Ó, a gente pode ir até Colocando as melhores Aqui na frente E separando, gente Ó, colocar assim Eita Que eu estou com o Poli V2 Eu nunca joguei Com esse trem aqui direito, mano Só tenho masterizado, sabe É uma espada Que eu deixei muito de lado Eu lembro que o pessoal Usava muito pra PVP Mas eu não sei como está Hoje em dia E a gente tem esses dois ataques Mas como o pessoal Não usa tanto Pode dizer que ela Seja até mesmo Rank B, mano Ó, os ataques Estão bem limitados Eu lembro que tinha Até o X da Rumble, mano Na própria Poli Então, cara Era bem fortinho Mas, ó Ela ficou mais fraca, mano Parece que depois do update Ela ficou mais bonita E depois dessa mega avaliação Ela vai pro Rank B, mano E a nossa única espada lendária Que foi pra cá Ou não, né A próxima Poli Vem o nosso Essa daqui, velho Se eu acho que colocar No Rank C Vai ser muito Ó, 2100 de... O quê, velho? Ó o dano Ó o dano O clique 2.000 de dano O negócio é brabo No clique, hein E o Zzão Toma! Ó, ó Falta o hack, né Deixa eu usar o X aqui 2.500 de dano É, mas também, mano Eu acho que essa daqui É Rank C, galera Eu não sei Essa daqui é ruim demais, cara Só o dano que salva, velho Vai pro Rank C isso daqui Uma das favoritas da galera Da atualização foi a Midnight Blade Bom, vamos ver se esse trem aqui é bom, velho Porque eu lembro que a galera falou Nossa, que top Mas de efeito é bom, mano Mas eu quero ver de habilidade Eu quero sentir o seu negócio aqui É top Ó, o Z A gente cria meio que esse ataque da Dor Ô, louco 4.000 de dano E aqui manda 4.500, né Mas parece que é umas habilidades meio difíceis de acertar, ó Caraca, eu acertei isso? Como assim? Eu nunca tinha testado essa habilidade aqui E o X? Eu vou testar o X, galera Ah, o X eu errei Vou testar de novo aqui Será que eu pego? Hum, ele foi teleportado pra trás Bom, suas habilidades são realmente dignas, eu acho, de rankear, galera Ainda não é Rank S, né Mas dá pra ver, ó Que o negócio vai bem longe E dá pra acertar, né Agora num PvP eu não sei se está muito OP, velho Porque eu não vi tantos Balth Hunters usando ela De questão, assim, de habilidade Ela é, mano, perfeita, velho É com rankear com certeza Cheguei na Coco A espada do Lau A gente tem aqui o Z Que tá com esse raio E o X, mano Essa daqui é rankear também, cara Sem dúvida A gente tem esses ataquezinhos O clique também O clique não é nos melhores Mas, ó Só o Z aqui E o X Já dá pra ver que são muito fortes E além do mais Ela tem uma habilidade junto com a fruta, galera Se você usar contra-contra O seu range aumenta no X Então ela é uma espada, tipo, especial E por isso ela também fica no Rank A Ah, e agora eu tenho Fox Lamp, mano Essa espada também eu vi bem pouco no PvP Mas eu acho que é porque o seu XZ A gente tem que carregar, né E a galera não gosta muito de usar isso Mas eu acho o seu clique muito irado, mano Ele lembra o Dragon Tail, ó O clique do Dragon Tail só que é azul, mano É igualzinho, ó E parece ser bem da hora Mas ainda tem espadas muito mais OP E também o seu Z aqui Que dá bastante daninho à Terra E o seu dano total, ó Em uma habilidade é de... 3.4.700 E essa vai pro Rank A, mano Também, com certeza Aqui, a Braba, meu amigo Vai pro Rank A aí, ó Vou subir até uns cargozinhos dela Aqui, ó De respeito, mano Então ela pulou pra cá E aí a gente vai até alterando o Rank A mesmo, ó Pra ficar bolado, mano E eu quero ela aqui, ó Bem nesse meio, velho Vamos colocar assim A Yama aqui E eu vou colocar a Shizui Aí atrás E na frente da Wanda Eu vou colocar na frente E aí vai ficar, mano Ó, já na Tire List Aqui embaixo, mano Eu também já posso separar, velho E vai ficar mais ou menos assim Aqui, mano Aqui tá tudo... Tudo péssimo, velho Ai, 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 ai Essa daqui vai ficar na frente E junta com essa atrás Agora sim, ó Tô até organizando aqui O negócio tá ficando bonito No Rank B Eu acho que eu vou colocar essa em primeiro Ah, não, mano O pior é que eu gosto do Soul Cane, galera O cano do sabo vai vir pro último E eu vou deixar assim, velho Aí, cara Eu não tenho mais dúvidas E lembrando, mano Que isso é tudo só uma opinião, tá, galera? Porque, meu amigo, não é pra levar tão a sério assim Mas, meu amigo É difícil demais fazer isso daqui, velho Tem umas espadas que são muito equilibradas Agora, a adaga Eu curto muito essa espada, mano Só que ela tem um defeito Ela é pequena, né, cara? Então, pra acertar um inimigo É horrível, mano No clique Mas suas habilidades são também muito difíceis de acertar, mano Eu diria que ela é Rank B Mas pelo seu dano E sua raridade Ela é como se fosse um troféu, né, mano? Então, ela fica aqui, ó No mínimo, né, velho Aí, aí vai ficar pro Rank A ou B Cara, eu vou colocar no topo dos B Cara, não dá Essa espada, ela só tem nome Ô, louco Tamo com a Cavender, velho Essa espada aqui, ó Ela dá um dash no ar, cara Quando você clica E ela tem essa Z e o X Cara, esse X é forte, hein Ó, o meu dano ali subiu pra quase 10 mil E esse clique aqui poderoso, cara Então, essa aqui é Rank A, mano Com certeza A nossa tier list tá ficando, ó Preenchida, tá? O negócio tá ficando super imposo Rank A, então E eu vou jogar na frente dessas espadas E vou colocar atrás da Yama Sushita, né, da verdade, mano Ai, eu confundo essas duas espadas A espada da Big Mom é super OP E eu sei que, galera Esse X, ele é teleguiado Tem um bug no Roblox Que dá pra você fazer E crachar o seu Roblox E acertar bem em cima do cara Mas como eu não sei fazer, né Aí fica difícil E o Z também, ó Tem esse ataque de fogo flamejante Que deixa o cara pegando fogo E dá muito dano E essa também vai pro Rank A E aqui no Rank A, meu amigo Eu já vou pular ela Até pra quinta posição E olha, eu diria que ela briga Até mesmo com o Fox Lamp Depois disso, a gente tem a Bizento Hum, a Bizento, cara Ai, ai, ai Essa espada vai ser Rank B, cara Por mais que ela esteja melhor O Z é bem forte, mano Mas o X, ó Deixa eu ver se ele pega de longe Caraca O negócio melhorou Fora que ela tem esse tapão no chão, hein Eu tô achando que ela é de Rank A, hein, galera Ela ficou muito melhor, mano E ela tem esse tapão ainda no chão Nossa, esse negócio tá bom demais Valorizaram aqui a espada do Barba Branca, cara E ela tinha que ser mais forte ainda, né, mano Que é a espada do Barba Branca, cara Essa vai pro Rank A, né, mano E ela vai ficar Eu acho que atrás da Midnight Blade Vai ser justo Pera, a Yama tá um pouquinho pra trás, né A Yama vai um pouquinho pra frente aqui, véi A Yama Toshita Toshita e a Yama da realidade Tem que ficar juntas, mano Aê, agora tá perfeito Uma das espadas que eu não mostrei É o Gravity Cane Cara, em questão pra PvP Ela é Rank S, mano Mas como a gente tá avaliando tudo Pra que farmar ela não é tão útil, né, galera Mas pra PvP, meu amigo Esse negócio aqui Esse Z aqui é o mais quebrado Que você comba rápido De uma pessoa E já lança o como do Balacubaco E essa é Rank A, mano Mas eu acho que ela fica atrás aqui Deixa eu ver Da Fox Lamp E esse é o Spike Tridente Também é uma arma que o pessoal usa Pra PvP, velho Porque pra clicar Ela não é tão forte É 2.500 de dano Mas o que importa é o seu puxão E os seus X e o Z Que, cara Suas habilidades já chegaram no nível Do Blox Para os terem que consertar Essa é Rank A, meu amigo É só lapada É, cara Essa não decepciona Shark Anchor E essa é Rank Mítico Cara, se eu tacar esse Z aqui É muito difícil de eu errar A gente tá com o Z tão gigante, cara Que, meu amigo Esse Z, ele cria um Vortex De água Que puxa E a gente tem esse X aqui também Que é um 10xão cabuloso E o seu clique também dá um dano Mas o que deixa especialmente São suas habilidades insanas Já chama Que essa aqui, ó Vai lá pra cima E eu diria que fica na frente da Saber Opa, ó Esqueci de colocar também aqui A espada do Katakuri, meu irmão Ah, não Aqui tá difícil, velho Eu vou colocar Atrás desse Aí Só sobrou as brabas, mano A gente também tem aqui True Triple Katana Então, vamos lá Esse X aqui é muito forte Acho que essa é uma das espadas Que dão mais dano, ó Porque deu 4.800 Pera, mas 52 ainda Sem aqui precisar, velho Do Haki E ainda tem esse Z, cara Que, ó Dá 5.300 Sério Que aí já tomou Um combo da True Triple Katana Sabe que dói demais, mano E seu clique dá 3.130 de dano, ó Essa é rank mítico, ó Então, lógico Que vai tá rank S É aqui, ó Taca ele, velho E vai ficar atrás Eu acho que da Shark Anshorn Essa espada mítica Infelizmente Quase ninguém usa Mas ela tem uma vantagem No seu clique, ó Ela tem um clique mais rápido Do jogo, galera Que é a mesma velocidade Do que a Dark Dagger Que é aquela espada Da Minioro Então ela é boa E ruim ao mesmo tempo Mas suas habilidades aqui São todas viáveis Pro Haki da observação E o seu X também É muito difícil Você acertar o cara Essa daqui Com certeza, mano É nota A Então ela não vai ficar Tão acima, mano E eu diria Que ela fica até mesmo aqui, ó Depois disso, a gente Tem a Yoro Cara, a Yoro É uma clássica espada Bem OP O pessoal usa pra PVP, velho E também Pra diversas batalhas E até farm Ela tem um clique Muito rápido também, mano Acima da média E ela é grandinha Então ela é rank S Com certeza O negócio tá ficando bom, hein Mas eu diria Que ela fica aqui, ó Bem nesse meio Até atrás da True Triple Katana Peguei aqui A Curse de Dual Katana E, mano Essa espada Vai liberar Talvez aí O nosso topo Do rank S Usando o Z Que cria esse também Redemoinho, velho Com o X A gente destrói O nosso inimigo, cara E o seu clique É muito OP, velho Tanto é que O top 1 raid, mano Blazari Usa essa espada Pra farmar, velho E ela é bem gigante Ela é toda bonitinha E é uma espada, mano Que eu diria Perfeita E ela vai pro topo, mano Das rank S Porém Tem uma espada aqui Secreta, galera A True Tripoyoro E, bom O potencial dela É acima de todos Porque tudo que a Yoro faz Ela faz o triplo Então é óbvio Que ela vai tá no topo, cara Se a gente já tem uma espada Mítica aqui E ela vai fazer Três vezes o mesmo ataque Ai, cara Aí, né, velho Não tem como É a melhor espada do jogo Mas também é uma espada De Admin E essas foram Todas as espadas, galera Do jogo Do Blocks Rout Na Tire Lich Então já se inscreve E comenta aí Qual que você acha A melhor espada do jogo Porque a nossa Tire Lich Ficou assim No final Tchau